Boa tarde aos amigos que esse é o seu canal, aqui é o Adi. A buscada da Santa, Nossa Senhora do Pilar, está chegando. Eu vou agora na beira da praia filmar para vocês, ver como é. O ano passado eu fiz, esse ano está meio chuvoso, mas vamos ver o que dá para filmar. O ano passado, não vai falar. Obrigado. Obrigado. Pronto, esse barco que está ali com os bombeiros é o barco que chegou na imagem de Nossa Senhora e vai vir aqui para onde está o padre com os meninos da capela. Daí, segue para a igreja e começa a festa de Nossa Senhora do Pilar. Tem mais barcos ali chegando, tropa de elite. Deve ser o barco da segurança da Ilha de Tamaracá, dos guardas da ilha. Vários barcos chegando ainda. Tem muitos. Não, não. Minha bichinha. Vou lá, o outro. Olha, o outro. Não, não, não. Conheça a lua. Volta! Volta, volta! Volta, volta, volta com uma montanha. Isso aqui está acontecendo na Ilha de Tamaracá. É uma festa da igreja católica Ainda tem barcos e lanchos chegando É uma festa tão engraçada Ainda tem barcos e lanchos chegando 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 Ainda tem barcos Ainda tem barcos e lanchos chegando